O programa para a manutenção do emprego e da renda durante a pandemia foi prorrogado pelo governo. Vamos ao vivo ao Palácio da Alvorada, o repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes para a gente. Oi Glauco, bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. Olha, o decreto do presidente Jair Bolsonaro foi publicado hoje no Diário Oficial da União e ele estende o prazo para a celebração de contratos de redução proporcional de jornada e salário durante o estado de calamidade pública. Antes, esses contratos poderiam ser celebrados por até 90 dias, mas o prazo limite foi estendido para até 120 dias. A prorrogação vale também para a suspensão temporária do contrato de trabalho e para o pagamento de benefícios emergenciais previstos no programa emergencial de preservação do trabalho e renda, de manutenção do emprego e renda. Além disso, foi aberta a possibilidade de suspensão fracionada do contrato de trabalho em períodos intercalados de até 10 dias, não podendo esse período somar o limite total de até 120 dias. De acordo com o Ministério da Economia, quase 13 milhões de empregos foram preservados por meio de contratos firmados por meio deste programa. E aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro segue em isolamento. Hoje faz uma semana que ele foi diagnosticado com a Covid-19. Mas logo à tarde, ele tem duas agendas, duas reuniões por videoconferência, uma com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e também da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Palácio da Alvorada.